Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Chegando ao final de mais um dia, na nossa oração da noite, vamos rezar e meditar com o Salmo 84. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Jesus que veio a nós, veio a nós não para ficar mostrando, olha como você é pecador, como você é isso e aquilo, você não é merecedor do céu. Não, Jesus veio com misericórdia, com amor, olhando para o pecador como aquela ovelha que estava perdida, afastada do bom pastor. E essas pessoas que estão no pecado, no erro, estão perdidas pelo mundo, estão sem o pastor que as proteja. Estão sem o pastor para ouvir a voz deste pastor e seguir por ele. Por isso Jesus, o próprio Deus, veio a nós para nos salvar, para nos dar este bom pastor, para ouvirmos a sua voz e seguirmos por ele. E o Salmo vai dizendo, eu quero ouvir o que o Senhor irá falar. Queremos ouvir a voz deste bom pastor, porque é a paz que ele vai anunciar. Você quer paz na sua vida? Então acolha esta paz que vem da voz de Deus, que vem da palavra de Deus. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor o seu coração. Agora perceba, Deus quer dar a paz, quer te dar a salvação. Mas será que nós estamos voltando o nosso coração para Deus, para o Senhor? Ou não queremos saber dele? Ah, não quero saber não, deixa eu levar minha vida daqui da maneira que eu desejar, que eu acho que eu vou ser feliz. Não, nós temos que voltar o nosso coração para Deus e aí você será feliz. Você terá a verdadeira paz. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.